Salmo 62 Explicação A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Essas palavras quer dizer confiança é confiar de verdade e não da boca para fora. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Essas palavras diz, segurança e certeza que você conhece o poder de Deus e já viu ele fazendo milagres em sua vida. É isso mesmo na sua vida. Até quando maquinareis o mal contra um homem, sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Aqui nessas palavras é expressado uma pergunta, um questionamento e um argumentos a Deus. Eles somente consultam como o onde derrubar da sua excelência, deleitam-se em mentiras, com a boca bem dizem, mas nas suas entranhas mal dizem. Nessa passagem diz sobre aqueles que maquina o mal dia e noite pois mente vazia é moradia de Satanás. Somente, a mentira já faz parte deles e não sabem mais distinguir a diferença. A sua boca diz somente o agradável, mas seu coração maquina o mal e a maldiçoa. Exemplo, elogios falsos. Nos próximos versos, já diz por si só, sobre confiar em Deus. E o que acontece no mau caminho? Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derrama e perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Nesse próximo versículo, preste bastante atenção, nessas palavras. Não confieis na opressão, pois te oprimirá e te deixará triste, nem vôs em soberbeçais na rapina, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. E essa parte nos diz que não devemos transformar as bençãos em mal de cal. Deus conhece todo o nosso proceder, e malícia do nosso coração. Exemplo, quero um carro e quando recebo a benção, não busco a Deus mais ou uso de forma que desagrada a Deus. Quero um celular novo e uso para o mal e não para as bençãos. Bem, mas vamos continuar. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Poder, poder amados pertence a Deus, e só ele pode nos dar o poder da autoridade e dons. Continuando, a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuíras a cada um segundo a sua obra. Bem, esse já se auto explica. E é isso aí amados. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Sua palavra de ânimo todos os dias é aqui. Aqui você vai aprender a deixar o Espírito Santo iluminar. Deus ensinar e você escutar, aprender com mais facilidade as coisas de Deus, como propósitos, G1 e oração. Obrigada por curtir as minhas postagens. Obrigado pelo carinho. Comente em nossas publicações. Sua opinião é muito importante. Deixe seu like, ative o sininho para mais vídeos. E se inscreva se ainda não é inscrito. Me conte de que lugar você é. Dia de postagem, todos os dias. E se inscreva se inscreva no canal.